Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. Tem um doce e a cara do Natal é o Panetone, né? Ou então tem gente que prefere sem frutas e aí escolhe o Socotone. Mas não importa, pode ser até os dois, Panetone e Socotone. A gente vai mostrar pra você agora uma receitinha que vai deixar o seu Natal ainda mais doce e especial. Vamos ver? Natal, época de união, de celebrar uma data mágica pertinho da família, de paz, amor ou nem tantos. Quando o assunto é comida, não dá pra negar, sempre tem discórdia. Arroz com ou sem uva passa, frutas em calda ou in natura? Vinho ou espumante? E se tem outra dupla dinâmica que causa discórdia no Natal, são esses dois aqui, Panetone ou Chocotone? Por mais que as duas receitas sejam bem parecidas, cada uma tem características que fazem toda a diferença na hora da escolha. E você, de que time você é? Panetone de frutas. Eu sou mais o Panetone. E tua família, as crianças da família também preferem Panetone? Não, gosto de Chocotone. A Daniela, minha chará, joga no mesmo time que eu, Chocotone sempre. Mas como uma confeiteira nata, ela também traz a realidade dos clientes. Olha, vou te dizer que o povo prefere o Chocotone. O chocolate, ele agrada mais o paladar, tanto o adulto quanto o público infantil, as crianças, né? Então, assim, o que mais sai é o Chocotone. Mas para amenizar a disputa, é preciso falar também de história. É que as diferenças entre os dois não são muito grandes. O Panetone foi criado na região noroeste da Itália. Uma sobremesa que tem um leve aroma de baunilha e é recheada com frutas cristalizadas. Já o Chocotone não passa de uma adaptação do Panetone tradicional. Tem a mesma massa, apenas um recheio diferente. Esse, como é o Panetone, ele é com frutas cristalizadas dentro, tá? A massa é a mesma. E o Chocotone, ele é com gotinhas de chocolate. É, todo com gotinhas de chocolate. E recheado também. Daí dá para fazer vários. Aí vai da criatividade da gente, assim, né? E se você aí de casa já ficou com vontade, pegue a caneta e o papel e anota aí. A receita para a massa é a seguinte. O primeiro passo é a chamada esponja. Em uma bacia, coloque uma xícara e meia de água, 30 gramas de fermento biológico e 400 gramas de farinha de trigo. Mexa bem os ingredientes com as mãos e deixe descansar por meia hora. O segundo passo é a massa. Na batedeira, coloque 8 gemas, 10 gramas de sal, 400 gramas de emulsificante para panetone, 2 colheres e meia de essência de panetone, 50 gramas de açúcar, 1 xícara e meia de água, 100 gramas de manteiga e 950 gramas de farinha de trigo. Bata todos os ingredientes, menos a farinha. E vá colocando o trigo aos poucos. Depois, é só misturar com a esponja e ir rasgando a massa por 20 minutos, com a mão mesmo. Por fim, coloque toda a massa em formas de panetone e deixe descansando até dobrar de volume. Então, leve para assar em forno médio até dourar. O último passo é escolher seu time, panetone ou chocotone. O recheio depende do seu gosto e pode ser feito com muita criatividade. E tá pronto! Agora é só aproveitar e curtir o Natal com aquele gostinho de quero mais.